Música Alô juventude feliz e sadia, a missão que já vai começar Um programa com muita alegria, um meio que pode habilitar Alô juventude feliz e sadia, depois de muita experiência no assunto e através do nosso prestígio firmado no setor da música moderna conseguimos reunir uma equipe fabulosa que certamente será consagrada pelo público do Espírito Jovem Alô juventude, está no ar com a dona do Aguilar Oi Aguilar, tudo bem? Prazer tê-la aqui com a gente no programa Obrigado, eu também, é só peço desculpas por estar falando um pouco baixo Acho que eu estou muito rouca, peguei uma gripe, essa gripe que está passando por aqui, bastante rouca Cuida bem dessa gripe porque dia 1º de setembro você tem um compromisso Claro, não, ela vai estar longe Então, dia 1º nós estaremos fazendo um grande show Isso Com o aniversário do nosso programa E você é nosso convidado para receber o troféu da Rádio Capital Maravilha Você vai receber um troféu homenagem que nós demos no ano passado lá na Casa de Portugal E esse ano o nosso show vai ser feito aqui no coração de São Paulo, na Avenida Paulista É isso mesmo, vai ser muito lindo No Clube Homes, né? Estou muito honrada por receber esse troféu, pode ter certeza, viu? Honrado somos nós, porque você representa um nome dentro do movimento da música jovem Você que veio de Minas, você que foi uma das principais da Jovem Guarda Quando o Roberto fazia aquele programa Não, eu quero agradecer você e dizer que realmente estou honrada mesmo Porque eu entendo que com 46 anos de carreira Receber homenagens e enfim, ser abordada E assédio E as pessoas virem falar Eu acho que isso é um presente maior do que quando você está no auge do seu sucesso Porque são 46 anos, é muita coisa, é muito tempo Parece que não, mas é uma vida É uma vida muito longa até Exatamente Então, eu fico muito honrado com todas as coisas que me acontecem E ver o seu reconhecimento por isso Hoje é uma das coisas muito importantes na minha vida, pode ter certeza Muito obrigado, Martinha E eu queria perguntar para você como é que vai, dona Ruth? Está bem, graças a Deus Vai bem, né? Está bem Está sempre com saúde? É, dentro dos limites da idade, né? Mas ela está bem, graças a Deus Então, no dia 1º de setembro nós vamos fazer o show da pré-Jovem Guarda Lá no Clube Homes Com a presença do Vanderlei Cardoso Ricardo Braga, Demetrios Ronifon e da nossa querida Martinha Que está falando com todos vocês agora aqui no programa Jovens Tardes de Domingo, Martinha Para a gente vai ser uma festa, porque quando a gente se reencontra assim É tão gostoso Aí você falou o nome de pessoas queridíssimas Está todo mundo junto Eu tenho certeza que a vibração vai ser a melhor possível Exatamente Martinha, o que você gostaria que nós destacasse agora? Você cantando uma das composições Você tem muitas músicas lindas Você é uma excelente compositora Toca também em teclado Olha aí, coisa que pouca gente sabe, não é? É verdade Além de tocar teclado, ainda é uma intérprete que está aí Na verdade eu sou pianista, né? Ah, pianista É, eu estudei piano Ah, você tem então uma escola de piano É, tenho escola de piano E foi muito bom para mim, porque para compor É muito estimulante você compor no piano, né? Exatamente, o piano ajuda muito, né? E antigamente era o violão, a viola, né? É isso Agora hoje eles usam o piano É, mas eu... Esse piano meu que eu tenho em casa aqui hoje Que está praticamente novo Ele tem 59 anos 59 anos de estar praticamente novo Está novo, está novo de vez em quando Mas está novo porque você conserva ou porque você não usa? Não, 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 porque a mamãe sempre conserva muito bem esse piano Ah, isso que é importante É Ela também toca piano? Não, não Não, né? Não, eu tenho o meu teclado eletrônico também Ah, entendi, entendi Mas esse piano é uma relíquia para nós Nós falamos de que música você iria escolher Sim E deixamos para lá Vamos saber o que você vai escolher para cantar Eu vou deixar para você escolher Eu acho que todas as músicas que você fez são coisas lindas Eu Daria a Minha Vida, por exemplo É uma música que marcou muito na Jovem Guarda É, foi a primeira música que eu fiz Foi a primeira? É Então vamos ouvir a Martinha cantando Eu Daria a Minha Vida Nós estamos conversando com a Martinha Através do telefone Estamos levando a vocês Esta palavra amiga Com esta cantora maravilhosa Esta colega Eu digo colega porque nós somos desse meio artístico há muitos anos Claro, claro Eu quando a conheci Eu fiquei feliz da vida em saber Que nós tínhamos uma cantora de Minas Gerais Integrando a Jovem Guarda Aqui em São Paulo E o Roberto amando demais Você e a sua mamãe Também fazia parte da Jovem Guarda Porque ela fazia as fofocas É, da Candinha A Candinha A fofoca da Candinha Pouca gente sabe que era a Dona Ruth É, é Ele chamava de a voz misteriosa, né? Exatamente A voz misteriosa Olha que coisa linda Pouca gente sabe disso E fazia umas perguntas para ele embaraçosas, né? É, exatamente Martinha, vamos escolher mais uma música? Vamos ver o que você... Agora você vai escolher Tá Então eu vou escolher o meu primeiro grande sucesso Porque eu darei a minha vida O Roberto gravou o primeiro do que eu O primeiro sucesso foi dele Depois aqui eu gravei Aí eu pediria você então que tocasse Eu te amo mesmo assim Eu te amo mesmo assim Que voz bonita Da nossa querida Queijinho de Minas Martinha Martinha, eu agradeço a sua atenção Ô meu amor E que você é muito querida aqui no nosso programa Muito obrigado O pessoal liga muito aqui Pede sempre para a gente tocar suas músicas Muito obrigado E a gente sabe que o povo quando gosta, gosta para valer Gosta de ver Então um abraço para você Obrigada que lago Recomendação da Ana Ruth Muito obrigado Eu que te agradeço Um beijo a todos seus ouvintes Que eu sei que são milhões e milhões E eu quero aproveitar para dizer aqui de público Que você é uma das pessoas mais carinhosas Que eu conheço no meio artístico Nos trata com muito cuidado Com muita sensibilidade Então agradeço demais esse seu convite Nós vamos estar juntos lá no Clube Home Fazer um showzão, tá bom? Dia 1º de setembro, às 21 horas 1º de setembro, isso Então vou esperar você lá, Martinha Tá, meu bem Dá um abraço Um grande beijo E aí Amém. 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 Abertura Tudo bem, Antônio Aguilar? Cara, é um prazer muito grande falar com você, falar com todos os seus ouvintes, a Capital, desse grande sucesso que é essa emissora, a todos vocês aí dessas produções, os amigos que eu tenho aí, um grande abraço, bem grande, principalmente os ouvintes, né, que dão essa grande audiência à Capital. Muito bem, Wanderlei Cardoso, nós estamos convidando você, e já falamos aqui no programa, para o dia 1º de setembro, às 21h, no show da Pré-Jovem Guarda, porque você é Pré-Jovem Guarda, para estar aqui conosco, para receber o troféu da Rádio Capital, um troféu de anos de carreira, portanto, e queremos contar com a sua presença. Ah, com toda certeza, no dia 1º de setembro, nós vamos estar com você no Clube Home, não só eu, mas vários artistas, e eu gostaria de convidar todos vocês, meus amigos, principalmente os meus fãs, né, que faz muito tempo que eu não vou, eu não vou a São Paulo fazer uma apresentação a tão alto nível. Muito obrigado pelo presente, pela homenagem, e eu estarei aí, vocês aí, abraçando, conversando com quem quiser, tirando fotografia, e abraçando um amigo que eu não vejo há muito tempo, que é o Antônio Aguilar. Ah, sem dúvida, eu também estou com muita saudade de você, Wanderlei, porque eu me lembro o início da sua carreira, que aconteceu nos anos 60, lá na Rádio Nacional, quando depois eu fui para a televisão, o levei também para você cantar, e naquela época você era um fã incondicional do Wilson Miranda, e você saía de trás de uma cortina para cantar, imitando o Wilson Miranda, era uma coisa tão linda, tão pura, você lembra disso? Então, é, o Wilson Miranda se foi, eu continuei, eu tenho muita saudade dele, tenho todos os riscos dele, e praticamente minha carreira é baseada na Wilson Miranda, com o Bife Xuto, muitos cantores da época, né? Exatamente. E na parte internacional é o Viz Preza, então é muito gostoso matar a saudade dessa gente, que fez muito sucesso. Wanderlei Cardoso, uma pena, o Marcos Roberto foi tão cedo embora, né, eu digo tão cedo. Eu fiquei muito triste no dia da notícia, porque o Marcão, além de, a gente que conhecia o Marcos Roberto, ele além de grande cantor e compositor, eu gravei uma música dele, que foi um grande sucesso. Eu lembro que eu, eu participei do Qual é a Música, e eu perdi o Qual é a Música, por causa que a música chamava, é, é, Última Carta, eu perdi. Ele estava na décima quarta semana, mas de qualquer maneira, ele deve estar lá cantando lá com os anjos, ele também perdeu a esposa dele, a família, então mandar um abraço para a família dele, abraço para todos os parentes, as pessoas que gostam dele, os fãs, infelizmente, é a lei da vida. É a vida. Não tem como, como escapar disso. Exato. Você lembra a música que você gravou, de autoria do Marcos Roberto? Você sabe que eu não lembro o nome aqui, eu tenho uma capa do LP, que ainda era LP ainda. É, eu vou verificar aqui na rádio, se tiver eu vou tocar para vocês. Eu acho que é de Marcos Roberto, Dori Edson. Dori Edson, é, eu vou verificar, e parece que o técnico está dizendo que tem aqui, eu vou já dizer o nome da música e vou tocar com você. Eu sei que eu gravei, tocou bastante, tocou bastante nas rádios, tocou bastante, eu cantei nas televisões, foi um grande sucesso. Muito bom. Vandeira Cardoso, você parece que tem vontade de voltar para São Paulo, muita gente me pergunta, o Vandeira já voltou para São Paulo? Eu falo, não, ele está no Rio de Janeiro. Eu estou negociando agora, inclusive a moça agora está ligando para mim aqui para comprar a casa, né, e eu tenho muita vontade de voltar para São Paulo. E eu queria ficar pertinho deles, né. Você nasceu em Carapicuíba ou foi? Não, eu nasci em Pirituba, nasci no Belezinho. Em Pirituba você nasceu? Em Pirituba eu fui criado, né, Pirituba, ali, ali, bairro do Vila Bonilha, Vila Leopoldina, em vários lugares eu morei. Depois eu fui para Lapa, da Lapa eu fui para o Sumarezinho, Sumarezinho e vim para o Rio de Janeiro. Em Rio de Janeiro você está há quantos anos? Eu casei, depois separei e voltei para cá para o Rio de Janeiro, mas somando tudo deve dar uns 17 anos. 17 anos. Mas você tem muita saudade da cidade de São Paulo, não é verdade? Muita, muita. Eu tenho meus irmãos, minha cunhada, meus sobrinhos, estão todos aí morando em São Paulo, então eu tenho muita vontade de cair perto. E agora o meu filho também está morando em São Paulo, em Dayatuba, né, aliás em Campinas. E eu quero ficar aí na região, quero ficar aí pertinho, né. Nós estamos conversando com o Vanderlei Cardoso, que começou nos anos 60, foi um dos primeiros. Ninguém acreditava, né, Vanderlei? Eu encontrei com o Netinho, nós falamos muito de você, nós viajamos juntos, fizemos um show com os incríveis, os antigos Clevers, né? É, os incríveis depois disso. E eu falei muito com ele, ele me deu um livro dele. E aproveitar e mandar um abraço para toda essa turma, que eu tenho muita saudade. Ô, Vanderlei Cardoso, nós vamos entregar a você um troféu, pelo tempo que você tem de vida artística, um troféu da Rádio Capital, viu? Tá bom, então eu quero mandar um abraço ao pessoal da Rádio Capital, mandar um abraço principalmente para você, né, que é o líder do programa, e aos seus ouvintes. E avisar que vai ser no dia 1º de setembro, depois das 20 horas, né, que vai ser no Clube Homes. Isso. O Clube Homes é muito conhecido em São Paulo, todo mundo sabe onde é, e tenho certeza que vai ser um show de primeiríssima qualidade. Vamos ter você lá presente, vamos ter o Ricardo Braga, o Ronifon, Martinha, Demetrios. Ô, meu Deus do céu, que maravilha. Você vai matar a saudade, né? Matar a saudade dessa gente. Martinha, eu amo. A gente vive na casa da Martinha, ela me recebeu de braços abertos na casa dela. Eu cantei com o filho dela, que tá tocando muito. Ele tocou no meu DVD, né? O Lu. É, jovem guarda para sempre, não, 40 anos de sucesso do Bom Rapaz, e ele tá tocando muito, 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 muito. Martinha, como se fosse minha irmã, né? Uma música de sucesso pra gente ouvir na tua voz agora. Quando é o Doce de Coco, que é minha e do Cláudio Fontana. É, dele deu muita sorte, né? Você fez um sucesso grandioso, né? É, essa música vendeu bastante, é, Sou Bom Rapaz, Minha Namorada, Fale Baixinha, História de Amor, Preste Atenção. São quase mais de 30 sucessos em primeiro lugar, né? É, vamos ouvir o Doce de Coco com Vanderlei Cardoso.